É o Yetz Django mesmo, hein? Hoje o que era? Eu quero uma pink no cuzinho ali no mid all time. Porque o pai vai... Não pede duas vezes, velho. Não pede duas vezes pra mim. Se quer pink no cuzinho, é só pedir, velho. É, isso não é ideia não, boi. Cara, então o nosso plano é scale. O plano é trinta-min, né, mano? Vou falar pra tu. Se tu quiser matar top, é só vim, porque é assim... Valeu pelo sub, sassazinho. Obrigado, né, pai? Eu tô de tanque, eu vou ficar aceitando, não. Pô, e os dragão verde game? O que vocês acham? Miéfi? Não, não, não. Para com essa parada de drago aí. Só tenta parar ele de fazer. Só tenta parar assim. Eu acho. Você não vai de Cleanse, não, Kenzie? Putz, velho. Esse TP vai ser muito bom late game, tá ligado, velho? Eu consigo ir contra a Camille. Os dois, velho. Porque aí a Yumi para de andar comigo e anda com o Twitch. Eu fico side, tá ligado? O que sabe? Porque esse show aqui você vai ficar mid. Não, tá de boa. O side vai ser Twitch, tá ligado? Mas, tipo... Ah, é? Seria? É, mano. Acho que o Twitch não vai ficar nem fã no mid. É, agora eu fico com mais do que 15. Eu vou te ter... Vou sim, meu. Ah, é o S de Veiga. Ah, é Lux e AshBot mesmo, então. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Em vez de zinho eu não gosto muito aqui, não, tá? É só defende, normal, né? Caraca, tem muito tempo que eu não jogo esse jogo. Vambora, vambora, baianinha. É a mesma coisa, baianinha. É a mesma coisa. Bora, só defende. Ó, tão querendo entrar. Pegou, hein? Virgem Maria. Ele sai, ele sai, tá suave. Camilo começou com ele. Tem um Ard aqui, eu posso comprar trinquete vermelho lá. Ó, vou tirar o Ard que tem no blue ali, ó, velho. Vou deixar não. É que é lixo, Jux? Tá tudo bem. Isso é o quê? Ó, ele tá... Ó o item dele, pô, da Ash. Tá seis, 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 tem de sup. Tem um Ard aqui, baianinha. Dá uma moral aqui, dá uma moral aqui, pra não tirar rápido. Não, é Lux Media. Lux Media. Ó o Leite Invente deles. Ai, fora, olha. Pode dar um daninho aqui, se pá. Vou tentar fazer esse perder Minion. Aí, ó, só pra perder Minion, tá ligado? Eu vou farmar agora. Eles perderam essa XP, é muito mais. Cuidado, velho. A Ash nível é foda. O pão aqui, o pão aqui, o pão aqui, o pão aqui, Cri. Tô sem o quê, tá ligado? Não, mas tá de boa. Aham, aham. Não, mas foi bom. Eles não pegam dois, né, baiano? Certeza? Sim, sim. Não apareceu. Tá, tá, tá. Não apareceu, não. Não apareceu, não. Nossa, quero arrancar essa luz, velho. Pegaram, hein? Ah, não pegou. Consegue bater no Minion? Consegue bater no Minion? Quem é? A gente vira, a gente vira. Pode vir. Tô dando um dano, tô dando um dano, só sai, só sai, tá bom. Nice, garoto. Me dá range ali, porque a gente ganhava por causa da Sam, né, tá ligado? Mas tá de boa. Só um pegou dois, sabe? Uou! Boa, boeirinha, boeirinha. E olha que ele avisou, hein? Nossa, nem pra ator ir bater nele. Ó, divezinho, o bot. Dive bot. Ó, tá suave, tá suave, tá suave, limpo. Vamos aí, velho. Tá uma merda aí, velho. O Kong tá bot, tá? O Kong tá no bot aqui. Deixa eu ver o sapo. O sapo tá up ainda. Barreira, tá barreira. Ele tem 12 de farm, mano. Ele tá fudido, o Kong, velho. São quatro minutos. Não, o pai tá dando out de algo aqui, velho. É isso. Batendo parado. Ó, o Kong bot, o Kong bot, o Kong bot. Tá suave, tá suave. Tá suave? Tá suave, tá suave. Dá um daninho lá, dá um daninho lá, pai. Dá um daninho, pai, dá um daninho. Beleza, eu vi, eu vi, eu vi. Mano, não tem, não tem, não tem, velho. Pode vir, pode vir que é dive, pode vir. É dive, é dive, é dive. Tá sem pot o Veigar. Vou pegar esse prevenido, só pra dar um daninho. Tá, 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 tá. Seu momento. Eu vou guardar minha mana. Eita. Gente, você repara que ele não tinha flecha? Não, nós falou flash? Gente. Pera aí. Agora que é eu e eu. Só vai as máquinas, ou as máquinas. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas não falou de flash não, Juqueira, foi? Meu Deus, my bad, my bad. Eu tava ficando clean, foi mal. My bad, my bad. Juqueira, vou tá respirar. Você falou dar um daninho, pô. Respira, respira, respira. Respira. Tô nervoso, tô nervoso. Foi mal. Ah, foi pote, mano. É, eu tinha falado pote, pô. Que ele tava sem pote, pô, dive. My bad, my bad. Se eu confundi, eu tô falando que eu vou ficar luto, só sem flash, mano. Tem stack de um evento. Tá bom, tá bom, tá suave. É, quer fazer Drake? Quer fazer Drake, vamos. É agora. Agora, 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 agora. Perfeito. Depois do Drake, eu vou no momento de princesa, farmar pra caralho. É isso. Mas você quer ver o Juqueira à vontade, mano. Assim, eu acho que... Aí a gente pode fazer a alta. Eu acho que eu faço mais do que a Camille, tá, nesse a alta aí. Inclusive, eu queria contestar essa onda aqui. Tenha um dano, hein? Beleza. Estilou o bot. Valeu, isso aqui, valeu. Cinco segundos sem cooldown de novo. Mano, dá pra matar eles, hein, Bayern? Eu acho que eles vão querer me gankar agora, tá? Se acertar o Explore 2K, pô, a gente tá... Aham. Cuidado que a Camille desceu, Camille desceu, Camille desceu. Camille tá aqui. Deixei base, não. Ah, vai, muta, 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 muta. Vou pegar uma barricada. Ai, se... É isso, porra. Tá aimado, tá aimado, tá? Vou embora. É, na volta mesmo, na volta mesmo. Ih, cuidado com o Kong, o Markinho, o Kong, o Markinho. Vou ter que deixar ele pular em mim. Ah, é? Dá um shield, dá um shield, dá um shield. Ah, vai, aqui, eu tô aqui, ó. Governo Aralto, é a melhor da minha. Só deixa, só deixa. Eu tô aqui, eu vou dar o Governo Aralto, gente. Vou dar o Governo Aralto. Tá bom, tá bom, tá bom. Acho que se salvar, se salvar, tá lindo. Nossa, ele vai matar, porra. O Boeirinho é brabo, fio. Brabo, ele é... Ai, ficou sem range. Oua, garoto. Eu peguei dois brics aqui, tu ainda. É isso. Vou pegar esse aqui, ó. Caramba, mano, é isso, velho. É tudo nosso, porra. É tudo nosso, porra. É o Traga Aralto e Complete Game. Olha o Twitch mid, mano, que porra é essa? Oh, matou. Vou também botar pra top, tá, ó, junto. Ai, desculpa, mano. É o Boeiras, porra. É isso, tem que deixar os jogadores na vontade, mano. Tá, a vontade já era. Ah, eu tava na vontade de quem passar também. É só confiar no homem aqui. Aí, ó. Belícia, vambora. Tô chegando pra gente, né, tá? Não tem ulti, não tem ulti, não tem ulti. Não, não tem, não tem, gasto em mim. Tô chegando, tô chegando nela, Marquinhos. Vamos nela? Tem ulti, tem ulti, pai. Eu fiz pra você voltar. Nossa, tá sem. Tá bom, tá bom. Nossa, eu achei que você tinha. Tá de boa. 100% a ficar de tudo. Dei um dano, desviei. Dei mais um dano, dá pra matar, afi. Presta atenção. Ô, quer daivar? Quer daivar? Quer daivar? É aquela shuriken. A mira não veio. A mira não veio. A mira não veio. A mira não veio nessa vez. Dei muito dano, velho. Muito dano. Tá tudo louco, tá tudo louco. Tá tudo louco. Tá tudo louco. Tá tudo louco. Matou. E foi? Beijinho. Ah, eu me tancou. Nice, porra. É isso, cara. Olha esse time, família. Gostei. Tchau, tchau. Eu fiquei, fiquei também. Como tá aqui, eu fiquei, fiquei, fiquei. Mano, meu W não tá funcionando não, porra. Eu tenho ulti, tá? Dragão, 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 dragão. Caiu, caiu, caiu. Quer emendar drag aqui no over? Não, não, não. Esquece, tem ulti. Esquece, dá pra ir, dá pra ir. Carado do drag. Só estuna meu aronga aí e dá beira. Tá. Vai, Maninho, beita, 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 beita. Tem ulti, tem ulti. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Ela tem ulti, ela tem ulti. Ela tem ulti, ela tem ulti. Tem ulti. Vai, Maninho, vai, Maninho. Na cabecinha. Uh! Deixa parar meu bem, não, cria. Deixa parar não, cria. Passeio? Passeio? Pá na sua cara, riquetinho. Caralho, o meu nó flechou. Flashou. Não, 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 não. Voltou na hora, mano. Voltou na hora, tá de bom. Pede, eu vou dar uma brincadinha, eu tinha ulti. Isso tá botado. Sem querer zicar, vamos matar ele. Ai, você já tá caí? Então bora. Mata esse cachorro. Estourou? Tô indo mid. Tinha maiores a bicho aqui, pô. Tô indo mid o caralho, fio. Tô sozinho na bot lane, tô sozinho. Ihuuu! Toma. Toma, Zinha, seu cachorro. É isso. Ó, o Uber tá indo. Vai dar com o boeirinho, vai lá. É, agora é a brincadeira. Boeira aqui é penta, tá, boeirinho? É isso, só vai. É aqui que a brincadeira começa agora. O Eza se pá tá sem flash. A Camille não tiltou em nenhum momento. Ó, Eza sem flash, Eza sem flash. Calma, calma. Camille sem ulti e Veigar também. Aí, aí meu time me baitou aqui, velho. Eu troiei na build na gameplay, my bad. Team Diff, Team Diff. Eu não tô emocionado, não. Você deu emocionado, velho. Team Diff, Team Diff. Pô, mano, você pega top, boeirinho? Você pega top lá, aquela wavezona lá? Eu tepo na bot? Pega bot, tep bot, tep bot. Eu vou tepar, vou tepar. Eu tô pronto pro penta, viu? Errou, tem pra parar o B, foda-se. Nossa, eu tomei. Eu tenho os olhos, tenho os olhos, tenho os olhos. Cura com flash, cura com flash, cura com flash. Ai, levantou, safado. Nossa, e eu morri também. Gente, gente, cuidado, cuidado nisso aí, tá? Acho que eles lutam, mano. Eles lutam, pô. Gastaram tudo. Morreu. Tá bom. Eu vou levar um monte aqui, velho. Pô, my bad ali, velho. Esqueci da Ashe. Olha o bueiro, velho. Porém, tá sozinho. Olha o bueiro. Olha o bueiro. Muito brabo, fi. Caraca, até o Aralto ficou puto comigo aqui, mano. Vou fazer cadu pra nós. Isso aqui vai ser diversão pra mim, tá? Ih, cunhume, cunhume, bueirinho. Ah, isso aqui já acabou. Isso aqui é só diversão, velho. Muito forte, velho. Pô, não quero esse arco, não, gente. Eu quero o dragão, eu quero o dragão. Vou puxar e desço rapidão. Esse traga é pica. Eles tão vendo tudo. Vamos dar engage neles, vamos dar engage neles. Relaxa, relaxa, relaxa. A gente tá muito mais forte. Olha lá. Tá bom, tá bom, tá bom, hein. Quer voltar pro bueirinho? Vai no bueirinho, vai no bueirinho, vai no bueirinho. Lux, Lux. Flash! Ui, flashei! Pega isso, pega isso, pega isso. Mata no mundo, mata no mundo, gente. Cabeçada! Mata no mundo, mata no mundo. Acabou, acabou, acabou. Aqui já foi. Bora! Tem mais um! Gostou, Gostou, Gostou! Gostou, Gostou!